E, é claro, também incentivar todas essas famílias que precisam bastante do nosso apoio. Bem, agora a gente fala sobre como a tecnologia tem ajudado o Corpo de Bombeiros a salvar vidas. Só que quem vai nos trazer mais detalhes dessa pauta é a nossa querida Grace Bernardino, porque esse foi o assunto da matéria dela para a edição do final de semana da Gazeta de Alagoas. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, pessoal de casa. Para o Jornal Gazeta de Alagoas, eu produzi uma matéria sobre como a tecnologia vem ajudando o Corpo de Bombeiros Militar nas ocorrências diárias. Cada vez mais, mais equipamentos vêm sendo utilizados, como drones, câmeras térmicas. E, com isso, a corporação vem alcançando números significativos e também otimizando o uso dessas tecnologias. Um caso recente com o uso da tecnologia ocorreu em julho deste ano. Foi um incêndio em uma fábrica de plásticos no tabuleiro do Martins. E, para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros enviou drones e câmeras térmicas que identificaram ali focos de incêndio, sendo o fogo debelado com sucesso cerca de três horas de trabalho. E agora a gente vai ver um vídeo dessa ocorrência. Vamos ver. Imagens térmicas. Está aí um vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. E a gente tem um balanço das tecnologias que o Corpo de Bombeiros utiliza atualmente. A corporação conta com três câmeras termográficas e quatro novos compressores, além de 33 desencarceradores. Um nome meio difícil, né? Mas é aqueles equipamentos ali utilizados em salvamentos veiculares. E há também uma modernização nos rádios e rastreadores do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. E, recentemente, a corporação utilizou suas redes sociais para publicar um vídeo sobre drones. Vamos assistir. A natureza é imprevisível e, ao mesmo tempo, bela. Capturar essas imagens de drone nos permite entender o mundo de uma nova perspectiva. Mas quando o imprevisível se transforma em perigo, a tecnologia é nossa aliada. Em alto mar, onde cada segundo importa. A precisão é vital. Com drones de última geração, o Corpo de Bombeiros pode agir mais rápido, voar mais alto e alcançar áreas antes inacessíveis. Com câmeras térmicas, enxergamos o que o olho humano não vê. Salvamos vidas, prevenimos desastres e garantimos a segurança em cada missão. O futuro do salvamento já está aqui. E nós, com as ferramentas certas, estamos prontos para proteger você. Tecnologia a serviço da vida. Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Investido em inovação. Ah, que legal. Muito interessante, né, Grace? É, tecnologia salvando vidas. É, tecnologias que ajudam aí na prevenção de incidentes, na identificação de perigos potenciais e também ali no combate a incêndios, buscas e salvamento. Eu separei umas fotos, fotos cedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Esse equipamento que ele está aí nas mãos é um drone com câmera térmica e daí, com o calor do corpo, ele identifica pessoas desaparecidas. Olha só, gente. Tecnologia. Que interessante, né? Que bom, realmente. A gente tem visto esse investimento, né? Isso, a gente que trabalha com a notícia, né? No dia a dia, a gente vê muitos casos de pessoas desaparecidas e esse equipamento aí vem ajudando muito o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas que vem conseguindo aí ter resultados significativos. Muito bem. Parabéns, então, para o Corpo de Bombeiros de Alagoas, né? Que está investindo agora na tecnologia para poder aí ajudar ainda mais toda a população. E, Grace, vamos então convidar quem está nos assistindo para conferir, para ler a sua matéria, tanto na versão digital como também na versão física da Gazeta de Alagoas. Matéria completa, como a Mara falou, na edição física e digital da edição do fim de semana, tá, galera? Isso mesmo. Então, a edição do final de semana, você já pode conferir. Tem a versão física nas bancas e tem já a versão digital também disponível no site da Gazeta de Alagoas. Grace, obrigada mais uma vez. Ansiosa já para a semana que vem, para a gente já poder conversar sobre o seu próximo tema. Ok, Mara. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Agora nós vamos para um rápido evalo. E, na volta, aqui no estúdio, a gente fala sobre golpes na internet, um assunto que está muito em alta. E é importantíssimo você saber como é que você deve agir caso, infelizmente, caia em algum desses golpes. O Gazeta News, edição da manhã, volta já. Rede Gazeta de Rádios, 90 e 4.